Tá muito marcado, não dá pra bater, então não ia abrir lá na direita. Rafael Cruz, domino, faz o levantamento pro Anselmo! GOOOOOOOL! O do Atlético Goianiense! Anselmo, camisa número 9! Subiu, tocou de cabeça, indefensável pro goleiro, Fernando Pras, você revendo. O artilheiro do Atlético Goianiense, meteu a cabeça na bola, mandou no ângulo. Um cruzamento também preciso do Rafael Cruz, na cabeça do artilheiro Anselmo. Faz o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro, dança, comemora. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco. Tentativa do lançamento, lá pra dentro da área, veio o corte do Vitor, no rebote o Anselmo tentou, veio o chute do Juninho, Pras! voou na bola, pra espalmar, pra evitar o que poderia ser o segundo gol do Atlético Goianiense. Olha só, o chute sem deixar a bola cair, o Fernando Pras voando, pra espalmar o chute do Juninho. Tocou pro Fagner, olhou pra área, lá vem o lançamento, pro Elton! Diego Souza, gol! O do Vasco! Diego Souza, camisa número 10! O torcedor do Vasco, vibrar, se apertar ali nas arquibancadas da comemoração. O cruzamento do Fagner preciso, o Diego Souza livre, meteu a cabeça na bola, não dava pro Márcio. E o Vasco da Gama, empata a partida em São Januário! Tá tudo igual! Um para o Vasco da Gama, um também pro Atlético Goianiense! Autorizado! O torcedor do Vasco faz barulho, lá vai Juninho, pra bater, passou na barreira e foi à direita. Teve desvio, hein? A bola resvalou ali na barreira, é escanteio pro Vasco da Gama. É a repetição do lance, ó! O Romulo, o Elton se meteu na área, o Diego Souza também e tocou na trave! Quase o Diego Souza virando também de cabeça! É ver o levantamento e o Diego Souza escora, né? Vai se jogando pra bola quase num peixinho e manda a bola na trave, quase o Vasco virou ali. Consegue a roubada de bola o Rafael Cruz, traz pelo meio, ótima bola pro Thiago Feltri, dominou, vai bater pro gol, no cantinho, se esticou o Fernando Pras! Grande defesa do Pras, hein? Contra-ataque muito bem puxado pelo Atlético, vai pra conta do Eduardo Costa, que deu um passo horroroso pro Juninho. Bate palmas, vai ficando de pé o torcedor do Vasco aqui em São Januário, Juninho soltou a bomba e a bola passou! Desviou! E foi pela linha de fundo, você tá revendo, olha como a bola viaja! E sai aqui à direita do gol, o Aco pegou um raspão lá no meio do caminho. Lá vai o Rafael Cruz, trazendo pelo meio, conseguindo o drible em cima do Diego Souza. Grande jogada do Rafael Cruz, bateu de perna à esquerda, olha o Anselmo tocando! E o Fernando Pras desviou! Fernando Pras toca na bola e manda pela linha de fundo. O Anselmo não acredita, né? O lance de novo pra você! O Anselmo bateu! O Pras desviou! Seria o segundo gol do Atlético-Oianiense! De novo com o Anselmo, olha como ele aparece bem! Melhor chance do jogo, ele bateu e o Fernando Pras cresceu em cima dele, impressionante! Olha o desespero do Márcio, goleiro do Atlético!